E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Léo e do Papai Noel. É o seguinte, gente, estou aqui na casa da minha família hoje pra mim fazer um esconde-esconde premiado com 2 mil reais. Rapaziada, hoje, mano, de verdade mesmo, tá chegando o Natal, vocês estão ligados. E é o seguinte, gente, eu decidi fazer o quê? Em vez de eu comprar um prêmio muito legal e fazer um esconde-esconde, eu decidi pegar dinheiro, dinheiro de verdade, dinheiro em notas. Deixa eu ver, então. Ó, dinheiro em notas, ó, de verdade, e tipo assim, esconder pela casa da minha família, de volta-se, esconder pela casa da minha mãe, tá ligado? E fazer com que minha família achasse esse dinheiro, porque, mano, comprar presente pra esses montes de filhos que vocês têm, não tá fácil pra ninguém, né? Então, o que eu decidi fazer? Esconder dinheiro pra, mano, todo mundo poder, tipo, comprar um presente legal no Natal e todo mundo conseguir presentear todo mundo. Mano, só com o dinheiro que a Blaze está lançando! Rapaziada, eu vou explicar como que funciona a plataforma da Blaze pra vocês. E eu vou esconder o dinheiro e todo mundo... Vai achar! É só achar! Ah, mas o que é? É só achar! Achou o dinheiro, é por vocês. Você não colocou dinheiro ali? Eu vou achar o iPhone, aquele ralo. Ó, vai ter dinheiro espalhado pela casa inteira. É tudo nota de 50? É tudo nota de 50. Tem dois mil reais em nota de 50. Ó, de verdade mesmo, ó. Nossa, vida! E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem dois mil reais aqui em nota de 50. Eu já fiz esse desafio, rapaziada. Lá em casa, se você não achou, mano, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, eu achista. Mano, muitos dos moleques estavam... Todo mundo estava em casa. Aqui tem muito menos gente, então todo mundo aqui vai ganhar mais dinheiro. E o espaço aqui é pequeno ainda. O espaço aqui é pequeno. Ó, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês querem só aqui fora ou na parte de dentro da casa também? Só aqui fora, que negócio. Então tá bom, então. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar na parte de dentro da casa também. Tá passeado. Então é isso, gente. Todo mundo lá na parte de cima, que eu vou esconder os dois mil reais aqui agora. Bom, gente, estou aqui, mano, com a minha patrocinadora oficial, o Blaze. Mano, é isso mesmo. A Blaze que me ajuda a fazer esses vídeos, mano, com meus amigos, com a minha família, tá ligado? Que é dando dinheiro e dando uns prêmios muito caros. Eu vou ensinar vocês hoje como que eu consigo ganhar um dinheiro aqui na Blaze. E eu vou mostrar pra vocês na prática, demorou? Desde quando eu crio a conta, desde quando eu coloco a dinheiro até pra sacar. Mano, vem comigo, que hoje a Blaze tá brava, filho. Mano, primeiro de tudo, pacote de boas-vindas de 5 mil reais para os novos jogadores. Mano, já clica aqui no comentário fixado que é da Blaze. Entra no site da Blaze e, mano, bora jogar na Blaze. Depois que você entrou na Blaze, mano, eu quero falar pra vocês, olha quem é do grupo da Blaze, mano. Neymar. Neymar não entrou pra Blaze e você não, rapaziada. Vem com nós, caralho. Mano, pra você fazer o seu depósito já, você vem aqui em depositar. Mano, tem Pix, PicPay, transferência bancária. Mano, o Pix cai na hora, tá bom, rapaziada? E agora chegou a parte mais importante, que é os jogos. Mano, no jogo é onde que você vai, mano? Vai jogando, vai ganhando. E a coisa boa acontece. Mano, primeiro tem o Crash, o Double, o Minus. E, mano, esse é novo, rapaziada. Esse aqui é novo. Então, rapaziada, esse aqui é um novo jogo da Blaze, mano. O DAIS, tá ligado? Aqui, ó, eu já vou explicar pra vocês. Eu vou colocar milzinho, milzinho. E o meu lucro vai ser de 990. Então eu coloco mil pra ganhar 990. Não, é muito bom, certo? Vamos colocar aqui, então, mais lucro. Então vocês já entenderam, né, rapaziada? Quanto mais pra cá, é mais lucro e tem que cair no verdinho. E quanto mais pra cá, menos lucro e também tem que continuar caindo no verdinho. Pode ver que até o verdinho aumenta. Só que, mano, lucro de 32 reais pra você jogar milão, eu acho que não compensa. Então vamos jogar pra cá, aqui na base dos 75 aqui, eu acho que já tá top. 3 mil reais aqui tá me dando, ó. Então, bora, bora. Uou! De primeira, assim, rapaziadinha. De primeirinha. Calma, meu filho. Mano, ó, tá vendo que é no verdinho? Então, tô com 4.200 reais. Chava, fi. Esse novo jogo da Blaze, rapaziada, tá sendo muito bom. Ele é muito massa de jogar nele. Rapaziadinha, agora a gente vai jogar o modo Crash. Quem me acompanha já sabe que eu gosto muito desse jogo. Ó, pra quem não sabe, é basicamente esse gráfico que vai subindo, subindo, subindo. E esse aqui, ó, esse número é o multiplicador do seu dinheiro. Quanto mais ele vai subindo, mais você vai ganhando. Você tem que tirar o seu dinheiro antes desse gráfico parar. Antes do jogo crashar. Então, vamos entrar nessa rodada aqui, ó. Vou colocar quentinho. Entrei. Bora, bora, bora. Tá subindo, ó. Vamos ver quanto de dinheiro que a gente vai fazer aqui. Eu vou chegar no 1.8, eu acho que já tá bom. Ou 2. Acho que 2. Vai no 2, no 2, no 2. Vai. O dobro. Pronto. Ganhei 1.400 reais, rapaziada. Rápido demais. Eu já ganhei os quentinhos. Ó o lucro, ó. 545. Mano. E eu poderia ter deixado mais, ó. Poderia ter deixado até 5. Só que a gente nunca sabe quando que vai parar esse gráfico. E eu não queria perder meus quentinhos. Mano, o outro modo que eu gosto muito, que é o double. Rapaziada, o modo double é muito massa porque é a roleta. Você coloca aqui, por exemplo, quentinho. Você olha o gráfico. É... No vermelho. Quentinho no vermelho. Se cair no vermelho, você vai levar 500 pra casa. É na hora, ó. Vai cair no vermelho. Vermelho, vai vermelho, vai vermelho. Vai, 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 vai. Ah, eu acabei de perder os meus quentinhos. Mano, eu vou colocar milzinho agora no vermelho. Ok, né? Eu ganhei quentinho. Perdi. Agora eu vou ganhar de novo. Vai. Vai, 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 vai. Bora, rapaziada. Mano, milzinho, milzinho. Vai. Se cair no vermelho, eu levo 2 mil pra casa. Vai. Toma, maletinha, rapaziada. É assim que joga na Blaze. Vem comigo, meu parceiro. Mano, tamo aqui agora com... Cadê meu dinheirinho? Já caiu, já? Eu tô com 3 mil e 3... Ah, 5 mil e 3... Ah, tá. Mano, vamos mais uma? No vermelhinho ou no cinza? Qual, rapaziada? Qual? Ah, eu no cinza. Mano, milzinho. No cinza. E bora, e bora, e bora. Deixa me ver, e reme, e reme, e vai, e vai no cinza. Vai, vem, vem conosco! Cacete, meu Deus, tô muito mal. Mano do céu. Quanto que eu tô agora com 6 e... Quanto? Mano do céu. Chama que o Papai Noel Léo vai levar presente pra família inteira. Só uma Blaze aqui, pai. Chama, vem comigo. Vou mostrar pra vocês agora o Mines. Rapaziada, o Mines é muito bravo, filho. Mano, que quantia? Essa aqui é a última vez que eu tava jogando, tava 2,500. Vamos colocar milzinho. Milzinho tá bom, de mara conta. Milzinho, vou colocar 5 mil... Ou 4 minas. 4 minas, né? Que eu não quero perder. Aqui é o tanto de minas que vai ter, rapaziada. Eu vou explicar pra vocês na prática como que joga. Aqui você coloca a quantia. Cada mina que você for achando vai multiplicando o seu dinheiro. Então quanto mais minas você achar aqui nesse campo, mais dinheiro você vai ganhar, tá ligado? E se você achar uma bomba, pum, você perde tudo. Então não pode acertar a bomba. Bora lá então, rapaziada. Vamos começar mais um jogo. Achei um diamante. Achei outro. Achei mais um. Tô com 1.600, hein? Achei mais outro. 1.900, mais um só. Vai, 2.400. Eu paro ou continuo, rapaziada? Essa é a hora decisiva. Eu paro agora com 2.400 ou tento mais um pra ir pra 3.000 tarará? 3.000 tarará. 1.300. Eu paro agora com 3.000 ou continuo, rapaziada? Mano, eu já vou estar com 8.000 na minha conta. Mais, mais, mais um mão. Ai, meu Deus, eu acertei. Vamos parar? 3.800. Só mais um? Só mais umzinho? Acabou! 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 Não. 5.000 reais eu ganhei aqui. 10.000 reais eu tô na minha banca, rapaziada. Vem comigo na Blaze. Eu gosto disso. Mano, vai ter muitos contos e contos premiados. Meu Deus do céu. Vocês que gostam da Blaze, mano. Já deixa muito like porque tudo isso acontece porque eu não ganhei aqui na Blaze. Tá ligado? Vão ver com nós. Mano, esse aqui é o site da Blaze, rapaziada. Eu expliquei, mano, todos os jogos pra você. Tim, tim, pum, tim, tim, tá ligado? Às vezes eu chego que perdi ali no dobo, mas logo em seguida já recuperei. Então, mano, vai seguindo mais ou menos o que eu tô te falando que você vai ganhar dinheiro, tá ligado? Mano, lembrando, clica no primeiro link para os novos jogadores que estão vindo aqui por mim, mano. Vai ter um código pra vocês, mano. Usem o meu código, tá aparecendo aqui na tela. Mano, não perca a oportunidade. E aí, mano, partiu pro vídeo de esconder dinheiro? Bora que o Papai Noel Léo chegou. Bom, gente, agora que vocês já viram o site da Blaze, vamos esconder o dinheiro porque eles estão lá esperando. Coronado, seguinte. Mano, pega esse bolo de... Agora você não vê nada? Pega esse dinheiro aqui, ó, e esconde em qualquer lugar. Faz o seguinte, esconde daqui pra cá. Dentro da rede. Dentro da rede. Mano, você vai ver o quanto é difícil esconder dinheiro. Mano, vem comigo. É difícil demais esconder dinheiro. Vou colocar senhão aqui, mas eu vou colocar aqui na parte de cima também. Ó. Põe aqui, ó, nessa fresna aqui. Vou colocar aqui dentro. Ninguém vai achar esse aí. É, é, é. A intenção é... Vamos achar. Vou colocar aqui dentro. Vamos colocar, tipo, um... Aqui. Mano, é difícil... Aqui dentro. Ai, meu dedo, cacete. Colocar... Colocar... Esse aqui. Vou colocar dentro do... Do mar. Deixa eu passar aqui dentro. Nossa, é tão fácil jogar por... Por dentro do buraco. É verdade. Nossa. Igual eu fiz no último. Fica aí, meu dinheiro. Ó. Ó, você não fez isso, não. Quem que vai ser o louco de pular aí dentro? Eu vou colocar 100 reais aqui em cima. Ninguém vai ver... Juro. Ninguém vai ver 100 reais. Não, não vai. Rapaziada, eu vou colocar aqui 100 reais. 50 aqui, ó. Galera. Mais 50 aqui. 50 aqui. Eu não sei nem se esse abre. Não, esse abre. Uma arvinha de Natal ali, ó. Ai, rapaziada, eu coloquei 50 aqui. Se alguém estragar essa arva de Natal da minha mãe, ela vai ficar muito brava. Não é, eu também acho. Aqui, ó. Vou colocar mais 50 aqui embaixo, aqui, ó. Hum, verdade. Olha aí, ó. Você se fundou tudo? Você se fundou tudo? Não, não. Ó, tem mais isso de dinheiro, mano. Mano, é muito dinheiro. É muito. Senhora, tem mó um monte ainda. Vai ter que colocar tipo de 100, tá ligado? Tem 50. Vai ter 200 nesse lugar que eu vou colocar aqui agora, ó. Rapaziadinha, aqui tem 400 reais. Minha avó hoje não conseguiu vir porque ela tava arrumando algumas coisas do Natal. Ô, vó. Oi, vó. Tudo bem? Tô. Ô, vó, sabe o esconde-esconde premiado que a gente tava fazendo aqui em casa? Que a senhora não conseguiu vir? Ah, tô sabendo. Não dá pra ir, Léo. Tô. Tô na correria aqui pros nossos comens. Eu sei. Você já foi no mercado? Eu fui no mercado e esqueci de comprar a bendita bolacha mais velha. Vou ter que desfilar pra comprar. Tá bom. Ó, deixa eu falar uma coisa pra senhora. Eu sei que a senhora não conseguiu vir procurar o dinheiro e tudo mais, só que o Papai Noel, o Léo aqui, vai te dar 400 reais pra você, só porque eu sei que a senhora queria ter vindo e não conseguiu vir, tá bom? Depois eu te levo aí. Tá bom? Ai, que lindo. Te amo, tá, vó? Eu sei, vó. Esse aqui é de Natal do Papai Léo, tá bom? Papai Léo. Ai, que Papai Léo bom. Tá vendo? Então tá, vó, eu vou soltar a rapaziada aqui que eles tão loucos pra pegar dinheiro aqui em casa. Beijo, te amo, tá? É, você já tá com 400 reais, vó, agora você vai ganhar mais que todo mundo aqui. 400 é meu. 400 é seu. Beijo, te amo. Beijo, te amo. Dá beijo pra todos aí. Pode deixar, tchau. Ah, quando tiver no iPhone de novo aí eu quero ir, tá? Tá bom. Ela aqui é uma iPhone. Tchau. Tá certo pra eu ir. Beijo. Beijo, meu amor. Te amo, tá? Tchau. Obrigado, né? 100, 200, 300, 400 é da minha avó. Fechou? Vou colocar aqui dentro do saco do Papai Noel. Esse aqui ninguém mexe, depois eu vou dar lá pra ela. E vamos soltar então, rapaziada. E sobrou as de 10, mano. Mano, as de 10 eu vou tacar no chão. Ah, já vai tacando no chão. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Boa, bora lá. Bora, bora, rapaziadinha. Mano, tem muito dinheiro, velho. É difícil. É difícil quando é dinheiro, você não tá entendendo? Mano, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lembra que eu falei que tava lá fora e ia aqui dentro? Só tá lá fora. Tô bom, tô bom. Vamos ligar a GoPro. Na hora que eu falar... Meu Deus do céu. Sai correndo, pode ser. Então, rapaziada, é o seguinte. Tem dinheiro esparado, tudo será a riqueira, tudo na parte que faz a casa. Venha pra frente, vai lá fora e sai. Vai, 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 vai. Não, vai, 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 vai. Vai, vai. Vá, não, vai. Vamos ver. Vá, gente. Vá, gente. Vá, gente. Vá, gente. Vá, gente. Vai! Vá, gente. Vá, gente. Dinheirinho! Uau! Uma de dez! Achei dez! Vem passar pelo dinheiro, gente! Tem dinheiro no chão até, ó! Tem dez reais! Dez aqui! Dez ali! Do lado! O que é? 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 Sara, do outro lado, Sara! Pelo amor de Deus! Aqui! É isso, é isso! Vai, gente! Vai pegando! Vai, Felipe! Pega esse dinheiro aí! Vai, vai! Eu me ajudo! Foi, foi! Eu pisei nisso aí! Isso aqui eu fiz cajado! Olha! Eu consegui mexer o risco! Eu vou te falar uma coisa! Pela sua cara tem uma! Hã? Hã? Adeus! Tô com ser real! Aí dentro não tem! Aí dentro não tem! Não tem! Achei! Nossa! Não tô achando nada! Vai, gente! Vai, gente! Não! Não tem pra lá! Não! Não tem pra lá! Achei! 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 Pega aí, amor! Não alcance! Eu pego! Eu pego! Vai, amor! Vai, amor! Amor! No mesmo lugar, amor! Em cima! Cadê? Vai! Em cima! Aqui, amor! Achei! Achei! Valeu, James! Achei! 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 Mano do céu! Que isso, rapaziada! Tá uma loucura! Tá uma loucura, gente! Olha! Todo mundo já abriu tudo aqui! Meu Deus do céu! Achei! 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 Ai, papito! Ai, sogra! Foi mal, hein! Que Deus lhe pague! Tem 51 aqui! Meu pé! Aqui não abre! Eu falei que talvez você ia abrir! Eu só... Eu só... Eu só joquei! Achei! 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 Meu Deus! Não achei nada! Mentira! Não! Também! Você passou por cima de um monte de nota! Tinha várias notas no chão aqui, ó! Achei! Achei! Vai, mãe! Aí não tem nada! Achei um monte já! Achou um monte? Gente! Gente! Vai procurando! Vai procurando! Vocês estão fazendo trabalho em equipe, hein? Tá na cara! 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 Tá na ponta! Meu Deus! Aqui! Achei! 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 Mano! Que loucura! Deixa eu dar uma... Mãe! Na sua cara, mãe! Meu Deus, mãe! Que isso! Meu Deus! Mano! A cara dela! Mano! Às vezes o dinheiro tá na cara e as pessoas não acham! Mãe! Quem ainda? Ah! Não sei onde que vocês já pegaram, hein! Ó! Eu vou falar uma coisa pra vocês! No que eu fiz com os moleques lá em casa... Ô! Eu lembro que tinha aqui, mas não sei se vocês pegou, hein! Deixa eu ver! No arbusto tem! No arbusto tem! No arbusto tá tendo? No arbusto tá tendo! No arbusto tá tendo, hein! Rapaziada! Aqui, será que pegaram? Do som! Vai que tinha embaixo! Tem mesmo? Nesse aqui, ó! Nesse arbusto aqui! Nesse! Tem! Peguei! Achei! Achei! Mano! Não, acho que não! Não! Como é que ela vai pegar esse aí? Esse aí eu fechei! É que eu vou pisar nele! Eu fechei! É o que eu tinha achado isso daí! Vai ter pra mangueira! Não vai abrir não! Vai ter que pegar um... Uma pinça! Uma pinça! Olha a pinça do carnalho! Uma pinça! Vai ter que... Eu acho que a corrente vai dar certo, hein! Vai! 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 Vamos ver! Vamos ver! Ai! Mano, tem dinheiro ali, gente! Não dá pra pegar! Vai! Vai, amor! Ai, tentou fazer pressão! Não tô fazendo pressão, não! Cê se devem! 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 Amor! Tá dando certo, amor! Amor, pera aí que vai dar, tá? Vai, gente! Tem 60 reais aí! É só pegar que é seu! aqui ó gente eu coloquei em dois lugares tá impossível de pegar ali olha a montoeira que tá ali e olha aqui ó ele colocou um durex na ponta vai pegar cinquenta pai vai 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 pegar que o negócio de pegar aqui ó vai 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 pega aqui letícia sai vai pegar que não dá esse Puxa, puxa agora! Vai lá dentro, Letícia! Vai! Vai, 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 vai! Puxa, Letícia, puxa! Pega! Pega o negocinho de madeira da mãe, Pichu! Pega, Letícia, pega! Vai, vai que é sua! Olha, todo mundo veio pegar o dinheiro dela. Olha onde que ela vai agora, no último. Ainda bem que eu consegui levantar isso aqui. Amorzinho! Amor, eu vou pegar essa aqui, você vai ver. Vai! Ó, ó, ó! Esse dinheiro é seu? Pega a outra pinça pra cá, ó! Esse dinheiro é seu, amor? É meu, velho! Você vai ver que eu vou batalhar... Amor, você acabou de estragar minha pinça de 50 reais pra pegar 50 reais? É! Aí agora você vai ter que me dar os 51 pra me comprar outra pinça? Amor, Deus lhe pague! Aê! Pegou um! Pou, pô! Eu falei que eu ia pegar! Mãe, ela estragou minha pinça de 50 reais pra pegar 50 reais. Não vai começar não, amigo, já peguei, já peguei. Vai, amor, vai, amor! Vai, Nath! Ai, caiu! É muita gente querendo esses 10. É muita gente aqui, me pressionando. É, a gente tá dando apoio moral pra você. Vai lá, vai! Vai, amor, vai, amor! Amor dá quase! Vai, amor! Amor dá quase! Dezão, amor, vai! Tamo com você! Caliquinha não é possível! Foi! Ah, gente, entendi! Ó, 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 se liga na malemolência, amor! Eu tenho que subir acima. Posso tentar tirar agora, de uma vez? Pera aí! Pera que eu vou batalhar por esses 10! Ó, vai subindo e vem subindo! Vem com essa merda! Pera aí, posso dar uma puxada, não é isso? Aê! Olha, a leite já veio! A leite já veio muito! Olha, a cara dela nem treme, né? Não! Mano... Eu batalhei por esses 60 reais, então nada mais justo! Vamos contar? Vamos contar quanto dinheiro vocês pegou? Vamos ver se tá faltando dinheiro, né? É verdade! Gente, já procuraram na casa inteira, reviraram a casa da minha mãe toda. Mano, de verdade mesmo, eu acho... Ah, meu pai! Quanto pegou? 110! Vamos contar, vamos contar! Gente, vamos contar, vamos contar? Mano, eu peguei R$190! R$190! Coronado, vem com a contabilidade aqui, pai! Mano, vamos ver se vai dar certo as nossas contas. Nem sei que mundo ali, ó! Vamos sair até a armoninha, mano! Destruir a armoninha da minha mãe! Coisa feia! Quem fez isso... Destruir a armoninha da minha mãe! Quem fez isso, a câmera tá gravada, tá? Quem fez isso, não vai pro meu dia-noite! Ih, já pensou que fez! Desliga o meu próximo, tô perguntando! Bom, rapaziadinha, vamos ver quem pegou mais dinheiro agora! Quem acha que pegou mais dinheiro aqui? Eu! Ah, gente, essa pessoa pegou bastante, hein? Tá feio! Amor, quantos que você pegou, amor? Ó, R$100, R$230! R$230,00! R$230,00! Muito bom! R$340,00! R$240,00! E você, Gu? Quanto que você pegou? Eu peguei R$50,00, R$100,00... R$120,00! 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 Eu truco! R$50,00, R$100,00, R$150,00, R$160,00, R$170,00! 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 Que dinheiro não... A gente num Hobbyispót시거야, até pra você chegar um café da minha mãe ele vbb,?! 100,10! Bami, R$ 176! É muito concluícito porque eu tinha tudo freaking precisa comprar um álcool sniper desde enquanto que eu tava já diminuído. Mas a minha mãe passou por cima de um monte de nota que estavam no chão, que estavam no Todo mundo passou! Nossa! Que gostibus, Berra! Que goste de deu... Agora sim! Prepara! 50, 50, só em 500 de деньги. Oooooh! Ele é pouquinho menos! Pldeioлив, senhor! Mas você foi o pior, meu! P Juneigenham, eu peguei o disciplines. Não, não! Ah, mas sim, mas pelo menos pra mim sobrou a cacacaça, ele tava ali. Mano, eu ia escolher. Quantos que você pegou? Eu peguei 250. Você é doido? Pra ver se você sai. Eu peguei 220, usei meu lado mãe raiz e fui lá com baralho de roupa. Muito bom. 220? 220. Rapaziada, lembrando que eu dei os 400 reais lá pra minha avó que não postar aqui hoje. Ela tava fazendo as coisas de Natal lá e tudo mais. Então, com os 400 reais da minha avó e o dinheiro de todo mundo, vamos ver se deu os 2 mil reais? Pra ver se tem dinheiro espalhado pela nossa casa porque... Ó, de verdade, lá em casa, ficou perdido 150 reais. Ninguém sabe. Ninguém sabe acreditar. O Bruno achou 50 depois. Sala no portão. Mano, vamos fazer a soma e vamos ver se todo mundo achou os 2 mil reais. Bom, rapaziadinha, deu 1.800 reais a nossa conta aqui. Então, tá ficando 200 reais aqui na casa da minha mãe. Que a gente... Que a gente não sabe aonde tá. Ó, deve tá nos arbustos. Deve... Olha, tem duzentão que tá por aí. Gente... Mano, o Léo... O Léo Noel aqui tá... Mano, até eu quero... Gente, comenta aí. Deixa aí nos comentários qual que é o lugar que eles não acharam, tá ligado? Mano, eu não sei. Eu não sei mesmo. Juro, eu vou colocando dinheiro. O Coronado até me ajudou. Você lembra onde que colocou, Coronado? Eu acho que você colocou no arbusto, não colocou? Mano, eu não lembro. Eu acho que colocou esse canal mesmo. Eu acho que não coloquei. É, muita nota. Aí eu vou colocando rapidão sem saber onde que eu tô colocando. Aí eu não lembro depois. Mas vocês não tinham compromisso? Pode ir embora. Pode ficar à vontade. E a mãe querendo ficar com duzentão aqui na casa? Vamos embora. Já tem horário de ir embora. É a caixota. Gente... Então, mano, eu acho que eu vou deixando esse vídeo por aqui. Gente, vocês gostou do vídeo? Gostou? Foi um presente de Natal pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês aproveitem o dinheiro e compram alguma coisa legal. Pra você de Natal, ou pros seus amigos, ou pros seus familiares. E é isso. Gostou, Tita? Amei. Gostou muito? Vamos dar um beijo aqui. Gostou, amor? Gostei, amor. Tô aqui com o meu bolinho de granas, ó. Chama. Gostou, pai? Gostei que o meu bolinho é bem modesto, mas tá bom agora. Chama, filho. Gostou, Felipão? Você pegou muita grana. Adorei. Você vai dar um presente pra quem? Pra mim. Ah! E você, mãe? Eu também vou comprar pra mim. Ah, ninguém vai dar porra. Eu não vou fazer mais esse vídeo. Mas não é esse? Mano, então é isso. Se você gostou desse vídeo, rapaziada, esconde, esconde com a minha família. Mano, é muito engraçado. Eu gosto demais. Eu espero que vocês gostem também. Deixa o like. E deixa nos comentários, mano, onde que foi o dinheiro que a gente escondeu e não achou. Mano, eu coloquei aqui nessas cadeiras, ó. As duas? Tinha nas duas. É, é. Ah, então, mas não sei onde que tá, juro. Comenta aí, comenta aí onde que tá, porque eu não sei. É isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.